Você, Tiago, é chamada a promover a vida de Raquel. Você, Raquel, é chamada a promover a vida de Tiago. Porque ser uma só carne não é sufocar o outro, não é dominar o outro, não é colocar o outro no arredom. Não. Ser uma só carne é amar o outro do jeito que o outro é e não como eu gostaria que ele fosse. Para as suas qualidades, para as suas diferenças. Você, Tiago, é chamada a amar Raquel com as suas qualidades, com o seu destino. Você, Raquel, é chamada a amar Tiago também com as suas qualidades, com o seu destino. É chamada a amá-lo também com o dedo desafio no violão. Você, Tiago, é chamada a amá-lo quando ela não estiver tão bem assim arrumada de piada, seja com botão ou sem botão, não é de vestido. Como se faz necessário amar o outro do jeito que o outro é. Que Deus possa iluminar cada vez mais vocês. não posso deixar de externar a minha alegria por esse casamento e por você ter escolhido, né, que é o aqui. Essa igreja, né. Mosteiro de São Vento, onde aqui você foi educada. Tiago sinto-se agraciado. Raquel sinto-se agraciado. Ninguém esperava que um dia a gente pudesse se encontrar aqui, né, Raquel. Para muitos que não sabem, eu sou de casa, a gente se considera família. E eu creio que foi em 2000, 2001, eu fazia estágio, professor de filosofia, aqui no corredor do São Vento, e encontrava a Raquel. Como aluna aqui no São Vento, né, de tanto tempo. São seis anos de padre, muitos casamentos, e isso é especial. Tchau. Let's be strong, be strong. Loose, run deep, run deep. Fast and wide, you cannot keep high. Your branches reach for me. Feel, be sweet, be sweet, feed my family. Feel, be sweet, be sweet, feed my family. For me, the faithfulness, my favour, In my faithful little tree, In my faithful little tree, Digo, eu te amo e você é a honra da minha vida E hoje eu tenho mais vida que minha vida Eu não me via casada com outra pessoa E hoje eu tenho mais vida que minha vida Eu tenho mais vida que minha vida E hoje eu tenho mais vida que minha vida Eu tenho mais vida que minha vida Eu tenho mais vida que minha vida É isso real? É isso happening? É um beijo que minha vida Eu tenho mais vida que minha vida Eu tenho mais vida que minha vida